E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês E eu fiz um vídeo recentemente sobre como enviar e receber pagamentos via o WhatsApp É este vídeo aqui que está aqui no card, galera Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá, beleza? E lá eu ensinei passo a passo como fazer o cadastro pra você enviar e receber pagamentos, né? Mas eu não ensinei como remover o cartão ou remover o Facebook Pay do WhatsApp Se você quiser Então, neste vídeo eu irei ensinar passo a passo como fazer este procedimento, beleza? Vamos lá para o vídeo Beleza, galera? Estamos aqui no celular, né? E o procedimento é bem simples, beleza? Vamos aqui no WhatsApp Agora vamos ir nos três pontinhos E vamos ir em pagamentos Beleza? Estamos aqui Pagamentos, aqui o histórico, né? Aqui vai mostrar todos os valores efetuados Show de bola E vamos aqui em serviços Vamos apertar nesta setinha aqui, ó Beleza? Ó, formas de pagamento Eu já tenho um cartão adicionado, né? Mas se você quiser adicionar mais de um cartão, você pode, tá? É só apertar aqui e adicionar forma de pagamento E seguir os passos, né? Tem um vídeo aqui no card ensinando como fazer este procedimento, né? Vamos voltar? Então, para você remover o cartão aqui do Facebook Pay é bem simples Basta você apertar em cima Vamos aqui nos três pontinhos E tem aqui remover Forma de pagamento Vamos apertar aqui Ó, deseja remover este cartão Você removerá o combo Mastercard tal, 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 né? Então, vamos remover Aqui vai pedir para inserir o seu PIN do Facebook Pay, né? Vamos colocar aqui Peraí Coloquei Está verificando, né? Vamos aguardar E olha só Forma de pagamento removida com sucesso Vamos dar um OK E pronto, né? Se você quiser adicionar outro cartão Você pode apertar ali em adicionar forma de pagamento Beleza? Segurança Aqui você pode mudar o PIN do Facebook Pay, né? Se você quiser Basta você apertar aqui E alterar, né? Bem simples E se você esqueceu o seu PIN Tem a opção aqui, ó Esqueceu o PIN Vamos apertar aqui Para você redefinir o seu PIN com segurança Você deve remover o Facebook Pay E configurá-lo novamente Dessa forma, todas as transações não concluídas Serão canceladas E seus dados relacionados ao Facebook Pay Serão removidos Então, preste muita atenção nisso Antes de fazer este procedimento, beleza? Então, vamos cancelar, né? Vamos voltar E aqui você pode usar a opção É usar impressão digital, né? Se você quiser É só você ativar Aqui tem o relatório de pagamentos Por último, tem remover o Facebook Pay Ah, Dores Não quero mais usar Essa forma de pagamento aqui No meu WhatsApp Então, você pode vir aqui e remover, né? Vamos apertar em cima Ó, quando você remover o Facebook Pay Todas as transações em andamento Serão canceladas E seus dados relacionados ao Facebook Pay Serão apagados Você pode configurar o Facebook Pay novamente Na próxima vez que desejar Usá-lo para pagamentos Beleza Então, você está ciente disso, né? Então, vamos remover o Facebook Pay Aguardando o momento Vamos aguardar Conta de pagamentos removida com sucesso Vamos dar um OK Pronto Show de bola, né? E caso você queira refazer o procedimento, né? Cadastrar novamente Basta você assistir o vídeo que está aqui no card, né? Então, é isso aí Muito simples, né? Conta com o seu gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho Qualquer dúvida Comenta aí Valeu!